Nossa senhora, tem que dar dois capas de cara... Nossa senhora, véi! Que isso, PRH! Visão, meus crias! Beleza? Tropa, hoje eu tô trazendo o meu vídeo da minha nova sensibilidade pra vocês. Mano, e é óbvio que eu vou trazer aquela solo vs squad pra tá mostrando pra vocês aí a minha sense nova, né? Tamo caindo aqui no Clock Tower, tropa. Eu não tô na minha conta, tô na conta de um inscrito. Inclusive, salve pra ele aí, Yilton Zada. Brigadão aí pro CD sua conta, meu mano. Então bora aqui, bora, turma, porque eu tô sem paciência, cara. Já derrubamos um ali. Tem um aqui do outro lado, ó. Epinei nele. Vamos finalizar esse cara aqui, tropa? Boa, PH. Ó, tem um cara aqui, tropa. Olha aí, pelo que eu vi. Derrubamos o outro. Finalizamos também. Já pegamos as duas kills e tinha um cara ali. Os dois já foram de lobby, mano. Ó, eu coloquei essa Handicam aí, turma, porque eu sempre gosto de trazer Handicam e vídeos de sensibilidade pra vocês. Até pra vocês verem o quanto eu tô puxando aí, se a sense tá alta, tá rápida, se ela tá baixa, se tá lenta. Ó o cara aqui comigo. Já derrubamos ele, coisa boa. Finaliza daquele pick. Pega um ali em cima. Já derrubamos também. Coisa boa, moleque. E esse top criminal aqui, tropa, dá até uma inspirada a jogar, viu? Levamos quatro carinha aqui já? Foi brincando, né, tropa? Ele tem mais. Meu Deus do céu. Seguradão. Ó o segurador. Ele botando, cara. Ah, moleque. Eu fui atrás dele e ele nem me viu, tropa. Parecendo um raio. É o PH Relâmpago de Konoha, rapaz. É o PH Namikaze. Podem me chamar. Meu manos, já vai deixando o like aí, ó. Porque depois dessa loucura que a gente fez aqui em Clock, já vai aparecer a sense nova pra vocês aí, ó. A primeira parte, né. Que provavelmente vai ser a parte do jogo que eu vou colocar. Então, manos, a próxima já vai ser a do Panda, que eu vou liberar em seguida agora também, ó. Pum. É essa. E fiquem aí no vídeo, porque, rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Que muitos de vocês ficam assim. Ai, PH, passa sua sense, não sei o que, não sei o que lá. Só que vocês, turminha, não querem... Opa, tem uma 12 nova aqui, tropa. Ó, vamos pegar essa 12. Já mostrar uma sense da Mac 10. Então, vamos trocar, né. Vamos fazer essa... Esse rodízio de armas aí. Mas vocês, mano. Vocês acham que ao vocês colocarem minha sense, vocês já vão ficar com ela. Não sei o que. Já vai ficar coisa linda, coisa bela. Mas, infelizmente, turminha, não é assim, mano. Vocês, tropa, vão ter que colocar a sense aí. Minha sense é boa pra vocês usarem como base, tá ligado? Vocês coloquem ela, testem, abaixam um pouco, diminuem um pouco. Porque, querendo ou não, meu mouse, meu mousepad, é diferente de vocês, mano. Ó, tem um maluco ali na frente. Ele voltou pra pedra, se eu não me engano, ou tá indo pra escola? Acho que ele tá indo pra escola, né, turminha? Vamos ver. Entra. Ai, meu Deus do céu. Esse cara tá correndo que só há peixe, mano. Será que ele vai querer ir lá pras casas brancas? Se ele passar nesse aberto aqui, ele vai morrer. Ele sabe. Tu sabe que ele vai morrer. Não, acho que ele ficou por aqui mesmo, hein, mano. Ele subindo lá, ó. Aqui mesmo nada. Bora! Morri! Que isso, red dot? Essa red dot aqui já tá meio baixa, viu, tropa? Pelo que eu vi. Não deu pra encaixar aquele capo aqui, né, tropa? Mas aí, mano... Ih, eu passei essa sense pra vocês, tropa. Porque eu joguei algumas partidas e configurei, tá ligado? Eu vou ser sincero com vocês. E já trouxe. Tem... Tem trocação, tropa. Aqui em Factory. Pelo que eu vi. Tomara que não seja em cima, né? Porque não tem rolançador pra subir lá em cima. Mas aí, meus manos, vocês vão alterando. Imobilador, tropa. Na minha sense, pelo menos, vocês têm que suspender, tá ligado? Fez qualquer coisa. Suspende, mano. Olha, tá rolando a trocação sinistra. Eita, PRH! Já derrubei. Foi dois aqui, maluco? Ai, coisa boa. Já finalizamos um. Tem outro ali ainda pra finalizar. E será que tem mais malandra aqui? Eu acho que não, hein, tropa? Já usamos a M60. Beleza. Aquela chave do barracão aqui, né, turma? E, mano, agora que eu percebi que a gente já atacou 8 kills, com pouco tempo de gameplay, e, mano, tô sentindo que essa gameplay aqui vai dar bomba, hein? Não vou zicar, não vou zicar. Ó, mas tem um cara ali perto e vamos atrás dele. Tamo com muito gelo, né, meu mano? E bora que bora. Ô, na moral, rapaziada, eu vou ser sincero com vocês. Eu tava com tanta saudade de jogar com top criminal, porque antigamente eu jogava numa conta de um amigo meu. Mano, e fazia muito tempo que eu não jogava com um. Aí, na conta desse inscrito aqui tinha, eu pedi lá no Discord, tá ligado? Foi isso, rapaziada. Meio que deu bom aqui, tá ligado? Vamos atrás desse maluco aqui. Uma 10 killsada, né? E, meu mano, você é inscrito no canal aí? Ou você tá assistindo e não é? Se você não for, já se inscreve aí, meu mano. Faça parte da família aí da tropa do Mobila. Deixa aquele like e compartilha o vídeo aí, mano, no WhatsApp pra um amigo seu. Não vai te custar nada. E, às vezes, você pode até incentivar ele. Você vai ter aquela pladu do Mobila, hein? Pra ir contra eu e meus parceiros do Mobila também. Eu quero ver, rapaz. Opa, tem um cara aqui, ó, na parte de cima. Eu vou levar ele, hein? Ele tá rajando a minha kill ali, mas eu vou levar ele. Tá dando mole. Opa, ele aqui, ó. Ele tá ali embaixo, tropa, ó. Ele vai atrás do maluco ali. Pelo que eu percebi, tropa. Tô falando meio baixo. Achando que o cara vai me escutar. Ó, eles tão subindo. Acho que vão salvar esse pá. Nossa senhora, tem que dar dois capas de cara. Nossa senhora, velho. Que isso, PRH. Isso não é muita, não. Isso aqui é hack. Aí, rapaziada. Essa que é a sensibilidade que vocês querem, né? É essa, né? Deu tempo nem de resposta pro maluco, coitado. E agora atrás do outro ali. Opa, alguém matou ele, hein? Alguém matou o coitado aqui, tropa. Ó o maluco aqui, ó. Opa, tá de top criminal verde que nem eu. Opa, tá de top criminal verde que nem eu. Toma, então, top criminal. Eu sou o top criminal verdadeiro, tá? Eita, laguei. Tem um cara ali na parte de baixo. Vamos ver se eu consigo derrubar ele. Bota a carinha aí, cara. Tem que ficar ligado aqui, tropa. Porque eu tô solo versus squad. Então eu não posso dar mole, mano. Deixa eu roxar nesse cara aqui. Esse cara aqui não vai... Opa. Já mostramos o que tem pra mostrar de carapina, né, tropa? Vamos pegar aquela scarzinha agora. Beleza, tropa. Esse cara aqui tá um dois mirajando. Vou ter que ficar muito espertinha agora. Caraca, velho. O cara não para de rajar meu gelo. Para de ser doente. Pegar o gelo do seu amigo. Pelo amor de Deus, cara. O que que é isso? O que que é isso? É essa aí que é a ranqueada de hoje em dia, tropa. Bora pra próxima. Aí, meu cria. Tamo na segunda partidinha aqui. É o seguinte, meu mano. Já vai deixando aquele like aí. Porque agora é sensibilidade. Calma. Deixa o like primeiro. E se inscreve, hein. Agora sim. Sensibilidade na tela. E já bota tudo. PH já deixa tudo aí. Lá ele. Coloca tudo pra ficar mais fácil pros caras. E meus manos. Vocês tem que agradecer. Porque o PH deixa tudo mastigadinho pra vocês. Só pra vocês chegarem. Dar o famoso CTRL-C, CTRL-V e utilizar a sensibilidade. Opa. Tem um cara aqui atrás de mim, se eu não me engano. Vamos cair aqui no cover. Ah, eu tenho que pegar essa arma aqui. Peguei essa arma aqui. Nossa senhora. Foi humilhado, cara. Tu foi humilhado. Já rila, né, PH? Vamos ver se o cara aqui de cima que você quer acertar em você. Não tem como. Coisa boa, mano. Coisa boa. Tem um cara aqui em cima, tropa. E tem muito cara aqui em Clocktower, pra ser sincero. Opa, tem um cara aqui, ó. Vamos levar ele. Correu. Se eu consigo derrubar ele, mano. Levei ele. Boa. Boa, boa, boa. Muita calma nessa hora. PH, muita hora nessa calma. Vamos pegar essa G36 aqui. Pra fazer história. Aqui no aberto tem um colete 3. Tenho dois gelinhos. Vai com aquele gelo agachando. O que você vai fazer, cara? E aí? Puxei Netu. Voltei. Fingi que fui. Tem que matar esse cara. O amigo dele vai vir. Morri. Nossa senhora. Dei na cara dele. Agora calma, PH. Para a mira aqui. Respira. Calma. Respira. Relaxa novinha. Ai, meu Deus do céu. Tem um cara por aqui. Tô escutando. É o cara aqui embaixo, tropa. Olha só se eu consigo derrubar. Deixa eu pegar a pinha. Derrubei. Analisa o PH. Boa. Tem outro cara ali embaixo. Vamos. Espanar foguetão lá, tropa. Ó, um ruxou lá, tropa. Na maluquice, ó. Na malucagem o cara foi. Tá rolando uma trocação sinistra aqui, tropa. Tem um cara aqui, tropa. Levei ele. Um tiro. Coisa boa. Tem cara por ali, mano. Pelo que eu vi. Beleza, né, turma. Fizemos o que a gente tinha que fazer. Bora dar aquela luteada aqui agora. Pegamos essa alguezinha aqui. Será que a umpizinha ali cai bem? A ump tá fraquinho ultimamente, né, tropa. Mas dá pro gasto, dá pro gasto. Mano, tem cara aqui na parte de baixo. Então, vamos ficar ligado sempre. Vamos colar aqui e comprar aqueles gelinho e munição. Eita, deu pra comprar só uma munição, tropa. Aí é feio, hein. Aí é feio. Ó, turma. É, eu tô usando 800 DPI no mouse, tá? Atualmente. Mas vocês podem colocar aí também na faixa dos 500. Que fica boa também, tá ligado? 500 é mais pesado e 800 é mais leve. Depende pra vocês aí, tá ligado? Eu, normalmente, jogo ranqueado. É bom usar uma sense levinha também. Mas é bom também, ao mesmo tempo, usar aquela sense mais pesada. Vamos tirar essa umpizinha aqui da mão, né? Bora jogar com essa make 10 aqui, que é muito mais garantia do que ela. E tinha cara salvando aqui pra cima, né, turma? Então, bora atrás. E aquelas coisas, mano. Sensibilidade, tropa. É muito, mas muito pessoal, tá ligado? Então, vocês vão ter que pegar minha sense, usar como base e tudo mais. Pra vocês utilizarem. Mas, mano. A minha sense como base não é pra falar porque é minha, não, tropa. Mas, realmente, é boa aí pra vocês estarem utilizando. E, mano. Mobilador tem que suspender bastante. Tem que treinar bastante também, né? É só chegar e jogar, não, pai. É só ligar o play, não. Que vocês acham que é assim, né? Muita gente tá perguntando aí também, tropa. O porquê de eu não estar jogando com o tablet, tá ligado? Mas, mano. Infelizmente, tropa. A versão do Android do tablet tá numa versão que eu não tô conseguindo jogar. Então, eu tô tentando resolver pra poder trazer o vídeo aí pra vocês. Se não der naquele, eu arrumo outro tablet e trago. Então, fiquem suaves que vai ter o conteúdo, fechou? Ô, o cara caindo ali, tropa. O cara acabou de cair. Tem gelo ali em cima do bagulho, velho. Que isso? Ó, o bobão ali que acabou de cair. Tem um aqui na esquerda. Derrubei ele. Meio aquele outro lá. Boa. Se ele passar ali pela casa, ele vai tomar, hein? Vamos trocar de posição aqui, né, turma? Opa, tem um cara aqui, ó. Derrubei esse. Tem mais um cara ali no morro, pelo que eu vi. Eu acho que eu não vou conseguir finalizar. Mano, se esse cara aqui for do mesmo squad que aquele ali que eu derrubei, estão jogando sem cal, hein? É aleatório. Beleza. Aqui tinha aquela chave do Barracones. Tem mais um cara ali pra trás, que tinha acabado de nascer. Bora lá, né, turma? Tá rolando a trocação ali sinistra, rapaz. E a gente gosta daquela baguncinha. Vamos atrás. Opa. Aquele gelo agachando. Boa. Tem um aqui na minha direita. Tá com o gelo também. RPH vai ter que dar aquela recuada. Não vai ter jeito. Fingindo que eu tô correndo reto aqui. Troca pra ele me rajar. Boa, boa. Entregou. Era isso que eu queria. Olha lá. Estão indo salvar ele. Então já vou ruxar. Preparar as granadas. Ó. Parece que o outro bobão ali toma. Esse cara aqui tá de AW, velho. Aqui é aquele gelo agachando. Ruxei nele. Crudou no chão. Morri. Derrubei ele. Só falta o amiguinho, hein. Boa, PH. Levamos esse squad aqui inteiro. Coisa boa, tropa. Será que a safe tá forte, mano? Vou dar aquela luteada. Só quero o gelo. SVDY pro pai? Muito obrigado. É, tropa. Tem um carrão aqui, ó. Bora meter o pé agora. Coisa boa, né, mano? Esse top criminal aqui tá dando uma sorte. Não vou mentir. Boa, tropa. Chegamos aqui nessa lojinha. Mano, andamos um pouco aqui, viu? Andamos um bocado. Vou comprar colete 4. Gelo. Munição. Meu Deus do céu, eu não acredito, velho. Eu morri do mesmo jeito. Eu tomei um susto, mano. Ah, rapaziada. Mas é isso aí, mano. Eu vou deixar as primeiras partidas pra vocês. Pra mostrar pra vocês a realidade. Não ficar aquele trem de gravando várias pra sair uma da hora. Porque vídeo de sense tem que ser a realidade pra vocês. Mas é isso. Deixa aquele like. Até o próximo vídeo. Segue nas redes sociais. Postei fotinha nova, hein. Então cola lá e deixa o like. É nóis. Valeu, falou e fui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.